Echaza galera, tudo bem com vocês? Como vocês tão? Vocês tão tão de boa hein mano? E aí, é o seguinte galera, estamos aqui novamente com a série Hraft Craft E é o seguinte, se você gosta dessa série mano, não esqueça de deixar aquele like boladão Pra eu estar continuando trazendo essa série aqui que é Multiplayer Belezinha? Que o nosso objetivo é se salvar aqui nesse oceano Onde tem muitas ilhas, tubarão e muitas coisas butilhas loucas E é o seguinte, o desafio de hoje é o seguinte Na verdade, o meu primeiro desafio Tá sendo não morrer de hipotermia Tá com frio? Sim Baixa a bunda no rio Essa é a piada mais velha que tem É o seguinte Nós temos uma tacar de tubarão Porque ele vai dropar carne Então, conforme o cavaleirismo Primeiro as damas Ah, tá Mas eu só tenho esse pedaço de madeira Eu vou te dar um frasquinho Mas eu tenho água Mas eu já tenho água Mas você tá com hipotermia Tá com hipotermia e você, entendeu? Mas eu tomei água já Mas vai tomando Não melhorou Não tá melhorando? Não Ih, rapaz Eu preciso ficar embaixo de um lugar coberto Ih, rapaz Depois a gente vai pra aquela ilha lá Porque eu tô vendo que tem uma Uma casa meio abandonada lá Dá pra dar um grau nela e arrumar Ah, a gente vai na cara e na coragem então Meu Deus, calma, eu volto aqui Ih, não Volta cá Não é cara e coragem não Vai te trucidar toda Esse tubarão Mas tu falou primeiras damas Não, mas calma Esse tubarão, ele tá Tá, tem um outro carinha ali Que também vai perturbar nós Sabe, esses bichos que estão aparecendo aqui no meu servidor Tá ficando muito chato Porque eu, entendeu? Não dá certo É muito tubarão Não dá pra fazer Tem esse tubarão Tem os tubarãozinhos Tem o tubarão voando Tinha Tinha um tubarão voando Na verdade, pode ter Mas eu Então, não sei Olha, dizem que barato Que voa é Dá medo, né? Imagina o tubarão Meu Deus Enfim Né? Vambora É, então nós vai matar aquilo ali Nós mata aquilo ali Aí matando aquilo lá Nós vai pra lá O problema é que se nós matar aquilo ali Vai vir mais tubarão Porque vai ter mais sangue Mas nós precisamos de carne pra sobreviver Porque só pão Nós não temos nutrientes suficientes Pra poder sobreviver É Por isso toda hora Fica um portemia Fica com frio Fica cansado Fica tudo Porque a gente só tá vivendo de pão e água Exatamente Então, vamos dar um grau nesse tubarão aqui Primeira as dama Por gentileza Meu Deus Vai levar um tiro aí, mostrarei Ufa Tinha um bicho ali Então vambora Meu Deus Esse absusto Para de ir na frente Isso Quer ver ela, não é? Ai, droga Tem outro bicho aqui Socorro, 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 socorro Sai daí Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que Ferrou Ó, eu vou tentar Eu vou ir Porque eu sou Sou bom Sou guerreiro Vambora Vambora Brasil Vou por baixo de água aqui Pra ele não me ver, entendeu? Será que o sobrão morre Se eu bater nele? Nossa, ele dá muito dano Meu Deus Dá muito dano Nossa, ele dá Ele dá muito dano Ele dá muito dano Ele dá muito dano Bate nele Meu Deus do céu, socorro Cuidado, vai ter outro bicho batendo Ai, droga Droga, droga Ai, ai, ai Cadê a janela? Eu acho que Eu acho que nós não matamos Esse tubarãozão não Deixa eu ver Ai, não mata não Não mata não Tá bom, tá bom É o seguinte É o seguinte É o seguinte Vamos É, vamos viver só de pão mesmo Vamos viver só de pão Vamos deixar esse tubarão pra cá Porque depois nós tenta matar ele Eu acho que nós não vai Eu também tô morrendo Eu tô com dois coraçãozinhos Eu não sei se vai regenerar Eu tô com rir Ferrou Ele não tá caindo Ela tá regenerando Tem um Não, não Já que você tá com, acho que o Potemia Potemia Vamos vir pra cá Vamos deixar esse tubarão pra lá Ai, tá ficando sol já Meu Deus, tem outro bicho ali Tem outro bicho ali Tem outro bicho ali Aonde? Ai, meu Deus Ele vai matar Ele vai me dar um tiro Não Ai Corre 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 Cuidado, você vai morrer Sai daí Não morre Meu Deus, vamos embora Meu Deus, eu tô tentando não morrer Ele parou, ele parou Ai, tá sol bom Ei, sol bom Cadê a nossa fogueira? Eu preciso da fogueira Mas nós tá em outra ilha Aquela ilha já era Eita Mas já tá sorte Tá sorte, tá sorte, tá sorte Tá bom agora Tá bom Ó, o servidor tá ficando bom Enfim Vamos voltar pra cá Vou pegar o seguinte Eu tava vendo que o povo O povo Void e povo que assistem nós Que é o nosso alert show Eles querem que a gente faz objetivos Então vamos fazer os objetivos Primeiro o que a gente precisa fazer Arrumar esse abrigo que tem aqui Porque ele tá um pouco Quebrado Nossa, é um belo abrigo Não é mesmo? Melhor que dormir no chão Ih, meu Deus Tem um barco pirata aqui na frente Dá pra restaurar ele Pra tentar ir embora desse lugar Então, eu acho que vai ser Meio difícil a gente ir embora Não, mas dá pra nós Tentar restaurar aqui Tem uns baús aqui, irmão Qual que eu vi? Pega desenho Tem poção de ver no escuro Um disco pra nós Curtir um batidão E ouro Mas não tem rádio Ih, é verdade, né? Ué Ok, né? Ok Eu não sei quem colocou Esse mapa no meu servidor Mas eles colocaram um pouco errado Ok E aqui eu tô vendo que não tem muita árvore Essas árvores não é pra destruir não Não, por que não? Porque vai destruir a paisagem da nossa ilha Não, essa aqui não é pra destruir Essa aqui é feia mesmo Essa aqui não é pra destruir Não é pra arrebentar ela Mas é só a gente pegar a semente E plantar de novo E plantar de novo, né? Eu vou pegar pedra e ferro que tem aqui Isso Pra nós fazer algumas coisinhas de ferro Porque nós precisamos fazer também O faísqueiro Não, nós tem Eu tenho aqui Tem um flint aqui Já tem, já tem Já tem, beleza Então Agora você precisa fazer uma fogueirinha Pra arrebentar tudo Porque fogueirinha é bom Eu já tinha umas madeiras sobrando Eu tô arrumando essa casa Arruma aí Porque eu tô pegando pedra o suficiente Pra nós poder fazer Crafting table Precisamos fazer mais pote Porque nós só tem Um De água Não precisa fazer mais Porque a água aqui É o BO pra sobreviver Então Tu só tem um pote de água? Ah, vai fazer mais Vamos fazer mais Vamos fazer mais Deixa eu vir aqui Fazer já uma crafting table aqui Porque nós não temos Tá, a casa tá arrumada Não? Tô vendo Ah, esse aqui não é pra colocar É janela É inteligente, hein? Pega Nós precisamos fazer mais carvão Vamos ter que Fazer o seguinte Pegar mais areia Pegar areia E fazer vidro Vamos lá estampar aqui É que assim Eu não tenho Faz uma pá pra mim Uma pá? É, eu pego areia daí Acho que fazer uma pá Pra você aqui Fazer uma pá Aqui, pega aqui Esse tronquinho aqui Coloca esse tronquinho aqui Fizer uma pazinha Toma, pazinha Pra você que eu sei Tá aqui, Toma Obrigada Toma essa pá aí Porque eu vou pegar mais água Mas tinha que fazer plantação Ih, o painel tá sem nada, né? Ferrou Então, né? Não tem mais nada Nós saímos daquela ilha Lás pressa Que o João destruiu tudo lá também Né? Então vai ter que ir Ferrou Mas essa ilha aqui Acho que vai ser boa Essa aqui tem mais conexão Com os outros lugares A gente tem que arrumar Esse barcão pirata Pra nós Navegar por outros cantos aí Porque só aqui Não dá pra ficar não Só aqui não dá pra sobreviver Desse tubarão não Isso é verdade Porque esse tubarão quer pegar nós Esse tubarão tá lá na frente No barco nós tem que sobreviver Nós sempre vai ter que tá nadando Então esse tubarão Ele se tornou um grande problema Na nossa vida Não que a gente já não tenha Problema suficiente Não, mas ele se tornou um problema Amor Oi? Você tá destruindo A nossa cara Tá Eu pego lá da ponta Que eu tô com medo Sai daí pra eu botar Obrigada Tadinho O tubarão não vai ali Tá, ele pode ir ali Tem outro bicho Que é um outro bicho Mas, enfim Você entendeu Eu, pronto Isso Não faz buraco assim feio Horroroso Mas tem que conservar a natureza Vou fazer um buraco na tua cara Não, tampa aqui ó Vou te ensinar Eu Você vai pegando aqui assim ó Reto, entendeu? Isso, agora sim ó Conserva A paisagem Conserva? É, essa palavra deve existir em algum lugar É conserva Isso mesmo Eu queria ver se você sabia mesmo Conserva Enfim Deixa eu voltar aqui E fazer os trem Mas precisa fazer Vou derreter esse ferrão aqui já Ferrão derretendo aqui Nossa, eu sou rico Eu tenho ferro Só tem buraco de areia Ah, eu peguei uns ferros né Sobão Eu precisava fazer um machadão Não tenho mais machadão Dá licença, eu tenho Eu vou fazer um aqui então, não é o problema Nossa Vou fazer um machadão de pedra aqui ainda por cima Ô, rico Eu sou bem rica Poderosa Enfim Poderosa O que você queria fazer? Hum Uma canoinha Tá bem que tô inventando moda Não, uma canoinha aqui ó Pra eu ir pra outro lugar Porque canoinha não tem como navegar Pelo oceano Então não adianta usar canoinha pra fugir daqui Porque ela ia quebrar no meio do caminho Sim Mas dá pra fazer uma canoinha Pra fazer ligação pras outras ilhas Tá, eu peguei a areia Eu peguei a areia Peguei Deixa eu peguei Então Tá, tá Então Você coloca aqui Coloca Eu precisei de madeira Tem madeira? Coloca areia e madeira aí Pra fazer alguns vidros Pra ficar bonito E eu vou fazer Tem madeira? Quantas madeiras você tem? Botei ali Tinha nove Só nove? Sim Tá, ferrou Não vai ter madeira suficiente Então é o seguinte Vamos ter que ir nadando mesmo O rolê vai ser Dá abraçada na água Eita Dizendo então É Se o tubarão vir Aí mata ele Ou ele mata nós Eu posso fingir que eu não sei nadar? Não Tem que vir junto comigo Tá bom Tô indo O que? É só Achar alguma ilha Que tem umas árvores Pra não se quebrar Pra não destruir essa aqui Que tá bonito Tá bonito a ilha aqui Não tá bonita? Olha pra trás Tá bonita hein? Olha que bonito Ai meu Deus O tubarão já tá ali Ai droga 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 Meu Deus Eu tô tentando desviar Não ele foi Ele vai sim Peraí Tá lá Tá lá O tubarãozão tá lá Vixi o bichão tá bravo lá Espero que esse aí não sabe voar Eu ia ficar muito feliz Também ia Olha eu tô vendo uma ilha ali na frente Que já dá pra não ir Quebrar umas árvores ali E fingir que não foi nós E espero eu Que ninguém mora ali né Deixa eu ver o que tem nesse barco aqui Tem alguma comida Alguma coisa Tem mais ouro Mais disco de música Ô povinho gostava de escutar música hein Tem mais uns poucos aqui também Não sei como é que eles não escutavam tanta música Mas tudo bem Ah mas acho que antes de naufragar Devia ter as coisinhas básicas Mas vamos puxar pra cá Mas pega umas coisinhas ali O que mais será que tem ali Acho que não é única coisa Parece que eu tô com uma coisa de De cenoura Agora dá pra não fazer uma plantação de cenoura Beleza Vamos pegar então É um dos nossos objetivos Que é fazer cenoura Sim Conforme o mapa Um dos objetivos vai fazer É plantação de cenoura Trigo Açúcar Que daí é cana de açúcar Batata E batata Deixa eu ver aqui Se é mesmo Já vou safar isso aqui já Ih é mesmo Cenoura Achei uma cenoura Peguei Peguei Sim eu preciso de mais sementes Eu vou levar umas tronzinhas pra ir enfeitar Ó tem mais aqui ó Peguei Tem mais? Peguei Aham Tem galinha aqui Tem galinha Vamos matar elas Porque aí tá sem frango Peguei Peguei A gente fazer um celeiro Pra guardar essas galinhas Sim também Porque senão vai né Mata 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 E ferrou Aí não tem mais Aí ferrou tudo Eu tô fazendo Tô pegando semente aqui Pra gente continuar Nossa plantação Que eu tô sem Tem ferro aqui Eu já pego já Acho que uma próxima coisa Que eu vou fazer Vai ser uma coisa pra Pra guardar Um celeirinho Bonitinho Pra guardar as galinhas Pode ser Onde tem ferro? Ali Nas pedras Eu tô nas pedras aqui Tô vendo pedras Aqui Aqui achei Pegando aqui Vamos lá Mais alguns ferrinhos Mas tem bastante ferro Pra fazer Pelo menos espada Tem mais ferro aqui Porque senão Ela não vai conseguir Matar os tubarão Que tem aqui E o único jeito Ele embora daqui É matando os tubarão Amor, do outro lado Calma que eu tô pegando A maçã que tá Caindo aqui Vou pegar aqui Aqui Vai enfiar Nossa, eu tô com fome Dixi, eu também Tô ficando com fome Também tem uns pãozinhos Aqui ainda Sim Não fosse esses pão Que nem tava frito Na goiaba Deixa eu Matar Pegar essa madeirinha Aqui também Pegar esse frango O momento vai ficar Meio feio Isso aí Não vou conseguir Quebrar a dedo Ah, vai ficar O trem flutuando aqui Mas não tem problema Padrão Não tem problema Não, não É muito feio Muito feio Me nego deixar assim Meu Deus Já tem uns coquinho Aqui O coabinho Pra não fazer Alguma sopa Tô com 40 de semente Acho que já dá Já, fazer uma boa plantação Sim E duas cenouras Eu tô com Duas cenouras também Duas cenouras Duas cenouras Deixa eu ver Acho que aqui já pegou madeira Deixa eu ver quantas madeiras Doze mais É Tá bom assim Tem um problema Tem um problema Meio grande Que é Pra qual lado é a nossa casa Calma aí A gente tem que achar Aquele barco naufragado Barco naufragado Aqui Pra cá Ainda bem Hoje eu jurava que a gente tava perdido de novo Eu ia falar Merdeiro do céu Eu não aguento mais Vambora Vambora desse lugar Nós já fazemos Essa plantaçãozinha E já ter Cumprido A primeira missão Desse mapa aqui Que é fazer uma plantação De cenoura Plantação de trigo E o abrigo Fizemos três missões De uma vez Rapaz Né Nós é muito eficiente Mas tem muitas Muitos objetivos E o último objetivo É fugir daqui E matar o tubarão Vai ser meio difícil Mas tudo bem Mas dá um jeito De matar esse tubarão Arrebenta Mas é aquele tubarão Que voa Olha Se for um tubarão Que voa E azedou Eu acabei de achar Um bloco de ferro Enfim Tô quase chegando aí Meu Deus Eu vou tomar Tomei no bumbum Saibora Brasil O bicho aqui É mais perigoso Que o tubarão Não tem como dar mais dano Não, mentira Não tem como dar mais dano Que o tubarão Ele dá muito mais dano O tubarão Ele é mais brabo Mais brabão Fora aqueles tubarãozinhos Que a gente não encontrou aqui Que eles ficam andando pela Que lá são os piores Isso é verdade Parece que são as piranhas Dois Moloco Enfim Deixa eu ver Se tem vidro aqui Já tem os vidros aqui Já vou deixar aqui Na nossa casinha Pra ficar bonito Eu precisava fazer Uma porta agora Meu Deus Eu preciso de enxada Enxada? Eu tenho Tô indo aí Vê você Tô aqui Pegando terra Pra poder fazer a plantação Meu Deus Você distrói tudo o mapa Eu vou Arrumar isso daqui depois Eu vou pegar terra normal Pra arrumar Porque é o único lugar Que tem terra Pra eu plantar Toma 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 Cadê? Cadê? Toma 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 Aqui tudo que tem Agora eu preciso fazer Alguns carvãozinhos Porque não é Estaca um pouco Minha pá Quebrou Ai meu pai Pera aí Deixa eu fazer Uns carvão aqui Primeiro Deixa eu ver Isso aqui Pra fazer Aqui ó Vamos fazer Oito carvão Oito carvãozinhos Pra ficar mal Enfim A casinha já tá quase pronta Só precisava fazer Uma porta Duas portas Nesse caso Enfim Alguma coisa que tampe Isso aqui Então é porta Deixa eu fazer aqui Umas portinhas Aqui Já deu três portas Caraca Sabia que Sabia que Agora dá três portas No Minecraft Mas sempre deu Não Não era três antes Sempre que eu fiz porta Deu três Acho que a partir É só na versão Porque na versão 1.7.10 Alguém me corrija aí Mas na versão 1.7.10 Não faz não É uma porta só Então deve ser Não 1.8 A partir do 1.8 É Porque eu não joguei Muito 1.7.10 Não lembro Não sou louco É sim Não tá um pouco Mas não tanto Meu Deus Com esse troço horroroso Tipo assim Eu sou loucão Mas não tão loucão Vou colocar vidro Que vai ficar style Caraca Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita Só aqui Que não tem porta Então eu preciso Da pá Pra poder arrumar Os buracos Que eu fiz Fez buraco Sim Pra poder pegar Até pra fazer a plantação Uma parte Deixa eu fazer uma parte Pra você aqui então Mas você gata os coisas Meu Deus Mas eu Eu sou eficiente né Não mas você tá Gastando as coisas Não tá sendo eficiente Fazer uma pá de ferro Obrigada Tá acabando meu pão já Tá ferrando tudo Eu já vou fazer a ponta Assim Relaxa Não, não Fazer a ponta Acho que não vai ficar Bávio E aqui eu precisava Colocar uma Porta aqui também Não sei como Eu acho que Aqui Aí eu pego Ferrou 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 Vamos quebrar Essa árvore Feia aqui mesmo Ai meu Deus Não vai dizer que eu tô cansado Ai meu par Preciso tomar Toma água Preciso tomar água Vou plantar mais algumas árvores Aqui Eu tenho duas mudas Eu tenho nove Meu Deus Eu tenho muda Eu acho que tu pegou Da outra Eu tenho tanta muda Que ficou mudo Não teve graça Essa piada Eu sei Eu sei Desculpa Mas em É Ok Eu vou parar por aqui Não é mesmo É Obrigado pelos vacos Aí Se alguém quiser Conversar comigo Gente Nossa Eu ia falar agora Que é realmente melhor Tu parar por aí Porque essa piada Não teve nem um pouco de graça Tão vendo né Tão vendo né Tão vendo né Tão vendo aqui Minha vida Não é nada fácil Nossa Nossa Beleza Estranho aqui Mas essa é nossa casa Gente Essa é a porta dos fundos A porta dos fundos Sempre é feia mesmo A porta da entrada Mas tudo bem Mas é isso aí Deixa eu ver como tá Ficando essa plantação Aqui Eu acho que eu tapei o buraco Tá certo Eu tapei todos os buracos Vou começar a fazer a plantação agora Já plantei já Os baguinhos Deixa eu tampar aqui Uns buraquinhos feitos Que tem aqui né Porque certa pessoa Eu gosto de fazer buraco Mas eu tampei tudo Tinha uns buraco ali ainda Mas enfim Eu espero o fundo do coração Se tem gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like mano Pra ver até quando A gente vai sobreviver Nessa ilha aqui Que ponharam aqui Esse desafio Que colocaram meus jogadores Pra ver até quando Eu e a Duda Vamos conseguir sobreviver Se ela vai conseguir escapar Dessa ilha Ou não Beleza Então esse aqui é o mundo Mundo craft Mundo craft Posso falar uma coisa Não dou uma semana de vida Obrigada Ela falou que não vai morrer Em uma semana aqui dentro Então tudo bem Não é só dizer que não vai morrer É isso aí Eu espero que o fundo do coração Se tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Porque está continuando com a série E pode estar colocando no comentário O desafio Que você quer que nós esteja fazendo Nesse mapa aqui Enquanto nós estiver jogando Beleza? Do fundo do coração Eu vou nessa Falou E fui Ah Lembrando O vídeo do canal É as 10 horas da manhã E as 2 horas da tarde Um beijo pra quem quer E fui